É nacional, é nacional, é nacional, Tiburia é... Amor é o mais querido, sempre, sempre campeão Meu sentimento, meu alimento, coração de Guarabí O raio é social, mostra que a raça é sua tradição Por tudo meu, me guerei o saldo, saldo atender Saldo, saldo, saldo e terceiro, no alvo e rumo que vive meu horizonte Por tudo meu, me guerei o saldo, saldo atender Clube Atlético Patrocínense, és o resultado da União Associação Atlética, Atlética Paraisense Nada em 1914, Condense é raça, é tradição Juventus é força, movidos pela massa Derrama sangue, levanta outra taça Vamos convencer Força, raça, amor e fé Já esporte clube, balança coração Todas as jornadas batem forte e emoção É fornorte, é formigão É o nosso time do coração Amor é o nosso clube Vida longa ao ver Jornal, esporte clube Nós chegamos para a fim Já esporte clube, balança coração Todas as jornadas batem forte e emoção É grande pela natureza Que beleza, o Minas Futebol Brasil No verão é saldo, perdão do nacional Desde o lema sagrado É real e forte, o sol denotado É arma e forte Verdeiro e branco são as cores O glorioso clube não vai Eu sou Ipatinga Com raça e muito amor Corimbra, Corimbra, Corimbra É o clube do meu coração Tendo orgulho de ser patriotas O sol alegre está no coração A igreja, de guerreiros gigantes Teu manto corre e protege Gente, ideal e forte O sol denotado É arma e forte Tendo orgulho de ser Tendo orgulho de ser